A Agrocafé e empresas parceiras realizaram na última sexta-feira um dia de campo para apresentar novidades na cafeicultura. O evento foi realizado na Fazenda Marrecos, reunindo cafeicultores e empresas ligadas ao setor. É um evento muito importante porque ele vem trazer novas tecnologias para a cafeicultura de Monte Carmelo e da região do Cerrado Mineiro. Aqui nós vamos ver um campo experimental com muitos dados, variedades novas, porque hoje a cafeicultura da nossa região já tem uma idade de mais de 30 anos. E é importante saber qual a variedade correta na hora da renovação da lavoura. E esse campo traz muitas novidades para nós, dando garantia para o produtor que ele pode renovar a sua lavoura com uma variedade que possa te dar. Produtividade, qualidade, resistência a praga e doença, resistência a nematóide, resistente também a um pouco a seca, trazendo com que o produtor continue sustentável na sua atividade. Estamos no segundo dia de campo nessa área, que é uma área que a gente destina para pesquisa. Então, o ano passado nós fizemos um dia de campo para mostrar a instalação. Esse ano a gente já tem resultado para estar mostrando e resultados de pesquisa em variedades de café, em parceria com a IPAMIG, com a Federação. E temos também uma experimentação em nutrição com adubos líquidos da Iara, que tem a fábrica aqui no Trivo de Celso Bueno, que é uma inovação e a gente tem todos os resultados para estar mostrando aqui agora. Nós temos também a Netafim, que é o nosso parceiro de irrigação por gotejamento, com equipamentos inteligentes aí, que praticamente pensam para a gente, com coleta de sensores que estão instalados nas lavouras, que vão coletar os dados e recomendar uma irrigação eficiente e inteligente. Então, isso a gente já começa a disponibilizar para o nosso produtor os resultados desses investimentos em pesquisas que a Agrocafé faz em parceria com o Netafim, com o Iara, com o Singenta. São os parceiros, a IPAMIG, a Federação dos Cafeicultores. Então, isso tudo a gente quer levar, somar para a cafeicultura regional, para que a cafeicultura tenha uma sustentabilidade aqui na região, por mais 20 ou 30 anos. Então, a gente quer deixar a nossa parte, a Agrocafé quer deixar a parte dela para essa atividade tão bonita que é a cafeicultura, apaixonante para quem cultiva. Você falou da questão dos resultados. Quais foram os resultados observados durante essa pesquisa? Os resultados é o ganho de eficiência, de produtividade, que um adubo líquido com uma fonte nobre de nitrato, ele mostra. Tem a eficiência da irrigação, quando você pode irrigar baseado na informação que o próprio solo manda para o equipamento aqui na sede. E aí, trabalhar todas essas informações que vêm do campo, com as informações climáticas, e você ganhar eficiência na irrigação, que pode dar o resultado positivo em desenvolver mais vegetativamente a lavoura e depois também uma maior produtividade. E não só uma maior produtividade, mas também uma produtividade com qualidade também, que é o que se busca aqui nessa região. E é lógico que depois da produtividade a gente tem todo o trabalho que a gente faz também em relação à qualidade. Principalmente no mercado de patamar de preços mais baixos, que a gente está entrando agora, deve ter um ciclo de dois, três anos. E a gente precisa então agregar, além da produtividade, agregar a qualidade. Então é um somatório de coisas que a gente, junto com os nossos clientes, com os cafeicultores da região, a gente tenta levar. Os produtores participaram de um ciclo de palestras e puderam acompanhar de perto os resultados das pesquisas que são realizadas na fazenda. Está em primeira safra essas variedades, que nós estamos observando, vamos avaliar a produtividade dessas variedades, além da produtividade, a qualidade, a qualidade organoléptica, a prova de xícara, para se obter as melhores, definir quais são as melhores variedades. E isso não é apenas num primeiro ano. Existem algumas variedades que estão se destacando já, mas a gente não sabe se posteriormente, com o decorrer dos anos, essas variedades vão continuar sendo as melhores. Então nós vamos fazer uma avaliação por aproximadamente cinco ou seis anos, cinco ou seis safras, para depois falar assim, não, essa é a melhor variedade para determinada condição. Por exemplo, aqui, uma propriedade com aproximadamente 900, 950 metros de altura, uma variedade pode se destacar bem melhor do que uma outra em determinada fazenda com mil, 1050 metros de altitude. Então esses vários campos que estão sendo montados em toda a região, vai poder com que a gente defina quais são as melhores variedades a ser plantadas em determinada condição climática, determinada altitude, determinada localização, determinada cidade. A qualidade é um outro fator que nós estamos observando. Nós vamos fazer prova de xícara durante todas essas safras, mediante todas essas variedades, para se destacar também qual que é a melhor, além da melhor, da variedade mais produtiva, a variedade que tenha uma melhor condição para oferecer ao consumidor uma melhor bebida, uma melhor qualidade. Uma prova de xícara que possa, no final da história, ser valorizada junto ao produtor rural. Além dos produtores, universitários dos cursos de agronomia da UFU e da FUCAMP marcaram presença no evento. É muito importante a gente estar participando desse evento, porque a gente tem um certo conhecimento, mas você vir num evento de grande porte igual a ele, você pega um conhecimento melhor, igual tem empresas parcerias aí que a gente não conhecia. Então, para a gente que está formando agora, é muito importante estar participando, é um conhecimento a mais no currículo da gente. Ao final do dia de campo, foi servido um almoço aos participantes. Legenda Adriana Zanotto